E na linha pra conversar com a gente hoje, pra falar um pouquinho sobre a Campus Party e as atrações que tem na Campus Party, a gente tá com o Moacir Alves. Boa tarde, Moacir! Boa tarde, meu querido. Como é que você tá? Tudo bem? Tô ótimo e você? Tudo ótimo. Muito bom. Já ir nos preparativos pra Campus? Olha, preparativos, mas eu tô com o meu quase louco aqui. Pois é. O Moacir, ele é curador da área? A gente chama de área ou de arena? Temos duas coisas. A Arena Games, que é a parte dos campeonatos, e a Academia Gamer, que é uma parte mais de produção. A Arena Gamer e a Academia Games. Ok, legal. Agora, deixa eu te fazer já a pergunta pra começar a nossa entrevista. Essa área é a área mais legal da Campus? Ixi, mas eu já começo com a pergunta dessa. Pergunta difícil. Na verdade, como eu gosto muito da Campus, eu diria que todas as áreas da Campus são muito bacanas. Mas puxar uma sardinha pra minha área, ela vai ser a área mais animada, com certeza. Certo. E como é que tá a programação? O que vocês estão planejando fazer pela área gamer? Pela área gamer. Vamos lá. Na parte da arena, que é a parte puramente de campeonatos, a gente vai ter lá campeonato de Injustice, vamos ter campeonato de Clash Royale, vamos ter campeonato de um lançamento da Bandai, que é o Dragon Ball Z. Então, assim, a parte de campeonato, ela tá bem agitada. No final de semana, vamos ter Counter Strike, então vai ser bem bacana. Já na Academia, a gente tem uma parte mais voltada pros negócios de esportes. Então, vamos ter entrevistas, por exemplo, com o Yuri Shiyama, que é o cara por trás da Games Academy, que todo mundo joga CS por lá, ele vai falar da parte profissional dele. Vamos ter um debate super interessante com as mães dos jogadores de esportes. Então, a Kenya, que é a mãe do Fallon, vai estar lá. A Adriana, que é a mãe do Yoda, vai estar lá falando sobre a experiência delas como mãe, que agora elas são empresárias desses jogadores, né? E como isso afetou desde o começo a questão deles desde casa, né? E, assim, vai ter muito conteúdo voltado pra esportes, tem bastante coisa interessante lá, desde como a pessoa quisesse sair da parte iniciante pra ir pra parte profissional. Então, vai ter muita gente também de jogos um pouco mais, assim, não voltados tanto pro profissional, que estão começando a ser profissional, como é no caso do Buente, que é um jogo de caixa, que tá vindo com tudo aí agora e tá bombando na área de esportes também. Então, é um conteúdo bem pragmático pra todas as áreas. Pra área de diversão, que é a área da arena, os campeonatos, né? E pra área das pessoas que querem entender mais desse universo e como progredir e ganhar dinheiro nesse universo. Agora, Moacir, você falou uma coisa, assim, que me chamou muito a atenção, que é justamente as mães gamers, né? Em que momento da história você percebeu que o gamer, ele tinha virado uma profissão? Você chegou a perceber quando isso aconteceu? Porque na minha época, quando o moleque era, o menino ou a menina eram muito viciados em videogame, os pais não gostavam. Eles queriam que o filho estivesse na escola, fazendo o dever de casa e tal. Mas teve um momento em que isso virou uma profissão. A gente vê aí, né, esses gamers super jovens ganhando muito dinheiro. Pra você, aonde que teve essa mudança? O que que aconteceu que mudou um pouco esse olhar sobre a pessoa que joga videogame? Na verdade, isso é uma questão muito interessante, porque várias vezes a gente percebe como muda essa percepção das pessoas. Eu acho que o que aconteceu com o esporte foi exatamente o que aconteceu com a música eletrônica. Antigamente, o homem falava que música eletrônica não era música, né? Ah, isso é uma baboseira e tal. Aí, de repente, é uma pessoa do meio, cria uma cidade do interior da Bélgica, lá, que é a cidade de Brum. Ele cria um evento chamado Tomorrowland. Aí, de repente, ele junta não sei quantas mil pessoas dentro de um lugar. Aí, as pessoas olham pra aquilo e falam, hum, agora eu acho que eu não tenho escapatório, eu tenho que considerar isso música. O esporte é exatamente a mesma questão, né? Começava com as pessoas na lan house brincando, de repente, tudo foi crescendo, crescendo. E hoje, a gente tá aí, enchendo o estádio, em menos de três horas, a gente vem todos os ingressos por um estado de quase 10 mil pessoas. Então, quer dizer, infelizmente, assim, eu vou de uma maneira rústica, que eu vou falar, mas é a grande verdade, né? A gente percebe que a coisa se profissionalizou a hora que o dinheiro começa a entrar. Antes disso, é uma paixão, é uma brincadeira. E, de repente, quando o negócio cresce muito, aí já vira um negócio profissional, um negócio mais sério. Mas há uma preocupação dos pais hoje em dia, ou não há mais? Assim, quando a mãe percebe que o filho tá jogando videogame profissionalmente, essa mãe não dá um bug na cabeça dela? A melhor resposta pra tua pergunta foi o teu amigo meu, que é o campeão de Redstone hoje, né? Eu fiz exatamente a mesma pergunta que você fez. A sua mãe não acha isso preocupante, né? Aí ele falou pra mim, assim, quando eu comecei a pagar as contas de casa, ela não começou a ver isso ruim, não. Pois é, pois é. Agora, sendo curador de uma parte da campus, né? Que é uma parte super importante, que é a parte dos games e dos gamers, né? Como é que é o seu trabalho como curador dessa área? Assim, por se ter muita coisa pra se falar, acaba sendo um trabalho mais fácil, né? Você tem muito material, ou acaba sendo um trabalho de curadoria mais difícil, que você precisa filtrar mais o que você vai colocar na sua área? Olha, eu sinto trezei muito pela qualidade do que eu estou levando pra essas áreas que eu sou curador, né? Então, assim, ter uma coisa mais elaborada fica mais difícil, né? Então, se você tem um convidado que ele já é um pouco mais requisitado, que ele já tem um conteúdo um pouco melhor, a gente tem que tomar todo um certo cuidado com isso pra levar o melhor conteúdo possível. Então, o meu trabalho nesse meio, ele é prazeroso, porque eu estou nesse ramo há dez anos, eu gosto muito, né? Mas ele também se fala difícil, qual é o tipo de qualidade de informação que eu vou levar pra essa feira? Então, assim, eu não posso levar certos painéis que já estiveram há muito tempo na campus, entendeu? Então, eu tenho sempre que ficar mudando, colocando qualidade nova. Por exemplo, nós vamos ter uma palestra, um debate na que eu falo sobre a feira do escapist, né? Que são aqueles centros onde as pessoas têm um mistério pra resolver e elas têm que sair. É uma área totalmente nova, super bacana e, assim, com uma comunidade gigantesca, que, do nada, eu comecei a conversar com pessoas influentes nessa área e eles falaram, meu, eu fiz isso aqui, eu falei, caramba, isso aqui é uma nova modalidade de jogo, né? E ela é muito mais divertida também porque ela é, assim, ela precisa de muita interação dinâmica, né? Você coloca lá 100 pessoas presas num lugar e eu tenho que sair daquilo de alguma forma. E, claro, é um espaço que a gente está abrindo agora na Campus Party pra esse pessoal falar, entendeu? Então, assim, essa é a minha preocupação sempre de ser curador de uma feira tão grande como é a Campus Party. É o máximo de qualidade que eu posso trazer e de novidade que eu posso trazer pra área de entretenimento. Bacana. Tem alguma coisa, assim, pontual que você queira lembrar, que vai ter na sua área um dia, alguma palestra, alguma coisa especial, assim, que você acha que vale a pena conferir? Olha, eu vou dizer uma coisa. Pelo menos assim, na Academia Gamer, quem quiser entrar no mundo dos e-spotos mesmo, eles precisam acompanhar o máximo possível. Eu não vou destacar uma ou outra porque, realmente, como eu falei, eu me preocupo muito com a qualidade do que eu estou levando. Porque é muito bom e está tudo muito bom, não é verdade? Exatamente. Legal. E fora que, também, é uma área que cresce muito. E quando uma área passa da área amadeira para uma área mais profissional, você tem que ter um viés mais profissional, não tem jeito. Então, às vezes, por exemplo, vai ter palestras e debates pra agravar todo mundo. Vai ter debates das jogadoras, elas falando o que elas acham por serem jogadoras. E, claro, obviamente, elas vão falar aquela questão do preconceito, que às vezes sofre. Às vezes não, muitas vezes elas sofrem, né? Vai ser errado. E também vai ter aquela coisa extremamente profissional, que é como ganhar dinheiro com aquilo. Então, eu quero ganhar dinheiro com aquilo. Como é que eu faço? E esse é o tipo de debate que não agrada todo mundo, né? Então, assim, eu posso agradar muito mais as meninas que queiram saber de como elas são no mundo dos e-esportes. E eu posso também agradar o empresário que ele quer saber como se ganha dinheiro com isso. Agora, só pra gente encerrar a nossa entrevista, eu vou te fazer uma pergunta, assim, super pessoal. Não tem muito a ver com a... Assim, tem tudo a ver com o nosso papo. Mas eu queria saber a sua projeção pro futuro. Se você imaginar que há um tempo atrás as pessoas brincavam sozinhas, né? Jogavam cartas sozinhas. Depois começaram a jogar em dupla. Depois apareceu videogame. E depois apareceu uma interação online. E depois essas pessoas passaram por uma realidade virtual. Uma imersão virtual. E agora as pessoas estão se juntando, como você falou, dentro de um escape room pra jogar pessoalmente. O que você acha que vai ser o próximo passo, né? Você, assim como um especialista nessa área, como é que você vê o jogo, né? O game pro futuro? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Isso é bem interessante. Não vou nem falar sobre a minha opinião pessoal. Ela vai estar muito clara no final do que eu vou dizer agora. Mas o ano passado o governo foi por uma pesquisa muito interessante do que está acontecendo na mídia no Brasil. Então as pessoas com mais de idade, elas ainda estão 100% voltadas à televisão. Os mais jovens, até 20, 25 anos, eles estão 100% focados à internet. Daqui a uns anos, meu amigo, esses jovens vão continuar sendo focados na internet. Já o pessoal de mídia e televisão não vai continuar a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo nisso, agora entrando na minha parte pessoal, para fazer isso que eu pensei, que eu falei pra vocês antigamente, é que a internet, na verdade, as pessoas acham muito que tudo que vem da internet, que é cuidado, deixa a pessoa solitária. É justamente o contrário. É um agregador. Exatamente. Você encontra pessoas que falam a sua língua, que gostam do que você gosta, que querem fazer o que você faz. Então, por exemplo, quando eu estava no estádio vendo o Counter Strike, quando eu fiz o evento do Irapuera, de Counter Strike, quando eu estava com o pessoal do ICL, você via as pessoas lá que gostam da mesma coisa, todo mundo vibrando. E aquilo é muito, acho, entusiasmo que eu via nas pessoas que estavam lá. Era muito maior que em qualquer outro lugar que eu já fui, até mesmo em um estádio de futebol. Você via todo mundo se abraçando, eu vi um cara com a bandeira de um time de outro país, que estava jogando, que era o adversário do time brasileiro. E o cara estava exatamente ao lado do pessoal que estava torcendo para o Brasil. E você via a harmonia ali, entendeu? Quando terminou o jogo, esse mesmo grupo de pessoas estava tomando refrigerante do lado de fora do estádio. Então, eu vejo essa questão da internet com uma agregação muito maior do que o que as pessoas falam. Então, por exemplo, quando eu saio da rua, quando eu vou para algum país, e que eu chego lá e o cara, pô, você veio aqui e você não veio falar comigo. E eu nunca vi o cara na minha vida. Eu só falo com ele jogando na internet. Então, em todo lugar que eu vou, a pessoa fica assim, eu não falo que eu estou lá, a pessoa fica nervosa porque, pô, você não veio falar comigo? Pô, caramba, eu queria te falar comigo, eu te dei. Queria te falar, trazer uma forma, assim, pessoal e saída virtual. Então, é isso que eu estou achando hoje a internet. É muito mais aquelas pessoas agregando as pessoas do que se separando elas ou isolando elas. Legal. Bom, espero que isso não seja só uma opinião que realmente aconteça, né? Porque atualmente, no mundo dividido como a gente está, a gente precisa realmente de ferramentas que agreguem mais do que separem, não é verdade? Eu só acho o seguinte, eu acho que qualquer coisa de exagero é ruim. Então, por causa, às vezes, dos pais que sempre reclamam que os filhos, ah, mas meu filho fica muito na internet, não é tanto social, também precisa ter uma responsabilidade dos adultos disso, para simplesmente colocar uma pausa. Falar, não, eu falo, por exemplo, eu tenho uma filha de 13 anos. Ela adora youtuber, ela adora o Celtic, ela adora os meninos do Minecraft. E se eu não for lá e der uma pausa, não, eu falo assim, filha, já está na hora de você parar? Ela realmente não para. Entendeu? É muito mais aquela questão dos pais falando assim, olha, calma, porque não é assim, porque não é outra coisa. Bom, aí a gente vai entrar num assunto que a gente poderia ficar horas debatendo, na verdade, o papel do pai. Eu acho que é muito bacana a gente poder falar sobre isso, afinal de contas, os nossos ouvintes, eles são jovens, mas a gente tem aí uns que também não são tão jovens assim, a gente tem pais, né, de pessoas, de crianças geeks que nos ouvem. E eu acho bacana, assim, se você me der a oportunidade, uma outra vez, entrar em contato com você, e aí a gente explora um pouco mais esse assunto, porque esse é um assunto que as pessoas... É grande, né? É, é grande, é um assunto que, de certa forma, até preocupa, e que os pais ou as pessoas mais velhas que têm essa situação dentro de casa, às vezes até estão sedentos por uma ajuda, ou por uma linha, assim, no comportamento que se tome com o seu filho. Então, eu acho super bacana, um papo super esclarecedor, que, eventualmente, a gente pode ter aqui numa próxima oportunidade. O que você acha? Será um prazer, meu amigo. Legal. Moacir Alves, o curador da Arena Gamer e da Academia Gamer na Campus Party, se o pessoal quiser te seguir, as suas redes, onde é que o pessoal te acha? Bom, o meu Twitter é arroba Moacir com Y Alves, tudo junto, né? Esse é o meu Twitter. E o meu Facebook é moacir.alvesjunior. Legal. Moacir, foi um prazer falar com você, a gente se vê lá na Campus, e espero que você passe ali pelo stand da Rádio Geek também, pra bater um papo com a gente, e levar ali um das suas atrações, levar algum convidado seu pra bater um papo e conversar ao vivo, direto do nosso estúdio móvel, que a Rádio Geek vai estar lá na Campus. Beleza? Será um prazer. Legal, muito obrigado. E você, ouvinte da Rádio Geek, segue com a nossa programação, o Tarde Geek, você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. integral da Rádio Geek, segue com a sua política, a Rádio Geek, segue com a sua política e vigilante puliçação.